I remember follow if you have a good time In the game is play out on Love & Time Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah... Whoa, whoa... Se tu ama essa cultura como eu amo essa cultura Grita hippie, hippie, hippie Se tu ama essa cultura como odeia a ditadura Grita hippie, hippie, hippie Não demorou, pode pá, ó Tipo, cantamos parabéns pra mina do escodro Sinceramente truta, sabe que cê é um escroto Até porque meu truto eu tô na rinha Parabéns, apaga a velhinha Só que você assalta as velhinhas Aê, não dá porque cê é ladrão de pedrestre Sua vida de truta, sabe que cê não é semestre Aê, cê não passa dessa porra, sabe plateia Até porque de toca e tá de toca nas ideias Tipo, bem sua cara, sabe que eu te mato Sinceramente meu truta, cê sabe que agora cê treme Esse que é o MT que vai perder pro Dupré Mas rimando contra mim, cê é mais doce que M&M Eu assalto o pedestre, mano, cê é vacilão, confete Rima é boa, mano, e aqui cê não confere Não assalto o pedestre, eu sou o mestre Até porque eu assalto e vou pro banco tipo duque de mestre Mas cê se fudeu, sabe por que cê tá no talo Rima é boa até porque nessa eu já tô louco Falou de aniversário, hoje te dei manivela Não gira ela porque é a canção do homenzinho torto Mano, cê entende, né, cê eu te espanco Só que na rima cê não é homem, né, canção de homenzinho torto Você perdeu seu nome, é que depois da canção cê morre igual Salamon Grande É isso, rapaziada, foco na votação Por ordem de rimas, quem achou que Dupré pro superior nesse round faz muito barulho Mais barulho pra quem gostou mais das rimas do MT Tô indeciso Ei, jurados, 3, 2, 1 Dupré 1 a 0 Tudo que vai e volta e vem e começa, certo? Chama Maris tá perdido Cê é louco Bicho essa peco, hein De qualidade ainda X, X, X Aê, aê Quero ver matar ele Quero ver matar ele Quero ver matar ele Ei, 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 ei Mais uma, mais uma, aê Quero ver matar ele Quero ver matar ele Quero ver matar ele Ei, 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 ei Aê Aê Aê, caixa Yeah, 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 yeah Eu não assalto pedestre Mano, eu te bato, sabe por que você é fraco, rima é boa e eu tô tranquilão Mano, o Brau jogou uma nota num rio de merda Eu atropelei tipo quem quer ser um milionário Ganhei um milhão Cê se perde, mano Eu não tô aflito Quem quer ser um milionário Você se jogando na bosta pro dinheiro E acha que fica rico True Cê se perdeu, sabe por que eu te mato Rima é boa, vou te atingir Uh Se jogando a marda pro dinheiro Então vai vender o Jequiti True Cê se quer é merda Mano, eu te bato, sabe por que não confere Não vendi o Jequiti Isso não adianta de nada Cris, eu te bato Não toma o xarope da Rochelle Tudo bem, mano Quem quer ser milionário Mas cê sabe que esse que é o fato Milionário é da Índia Você é gordinho Batei em vaca Será que é pecado? Ae, então tá tudo bem Sinceramente, mano Cê sabe que eu vou além Até porque não é meu truta Cê sabe que o dopre rimando Até mais de cem Falou canção de um homem torto Sabe vagabundo que esse é o dialeto Havia um homenzinho torto Morava numa casa torta Mas quando chegava Mandava o papo reto Batei em vaca Cê sabe que cê não viu Até porque não é canção do homem torto Eu faço um fraterno freestyle E a vida é uma canção infantil Eita, porra Muitos barulhos para esse round Batei em vaca Corde de rimas Quem achou que MT foi melhor nesse round Faz muito barulho Batei em vaca Quem gostou das rimas do dopre Faz muito barulho Batei em vaca Durados, 3, 2, 1 Dopre, próxima fase É, 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 é É, 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 é